Olá, como é que está a ser? Essa quarentena está sempre cá, gão? Bom, meu nome é Guilherme Duarte, para as pessoas que têm bom gosto e que não me conhecem, e vou ler-vos aqui uma passagem de um livro que me marcou imenso. Para declarar um elemento opcional num atributo, basta criar uma propriedade pública, passando a ser possível utilizá-la da forma semelhante à apresentada acima. Primeiro, surgem os campos de um dado construtor do atributo em causa, e em seguida surgem as propriedades opcionais da classe, separadas por vírgulas. Por exemplo, para adicionar um campo opcional e-mail, ao atributo autor, faz-se dois pontos. Abre parênteses, atributo usage, abre parênteses, atributo targets.all, allow multiple igual a true. E o resto, onde vocês descobriram este bonito livro que me marcou, de introdução à linguagem de programação C Sharp. É verdade. Bom, se querem, pronto, livros assim um bocadinho menos técnicos, podem ler, olha, o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago, dizem que é giro, nunca li, é bom. O Filho da Mãe, do Gonçalves também, que ele diz que é giro, que eu também ainda não li, desculpa. E o Calvino Anobis, qualquer um deles. É sempre bom rever e transportar-nos para a nossa infância, apesar disto não ser um livro para crianças. Então, é isso. Pronto. Fiquem em casa, leiam-se os outros vídeos, vejam o Netflix. Bah, tchau.